Canal Preto CFC no YouTube para falar do que vem pela frente concluindo coisas que aconteceram nesta terça-feira que passou eu explico, se vocês gostarem desse vídeo, deem like por favor estou falando de Bahia e Grêmio, jogo da próxima sexta um jogo de altíssimo risco, depois de tudo que aconteceu nesta terça Grêmio e Flamengo se enfrentaram em Porto Alegre, 2x2 2x0 para o Flamengo, com um jogador a mais o Jonathan Robert foi expulso de uma maneira absurda pelo árbitro Braulio Machado aliás, o Braulio Machado nem quer saber do VAR, esse tipo de árbitro é o árbitro que não liga para o VAR ele apita e o que ele apitou está resolvido, a não ser que seja um absurdo o que ele tenha feito dentro de campo e foi, só que o VAR não interferiu porque era um lance de expulsão, um lance de segundo amarelo aí o VAR não poderia ter interferido e ele acabou expulsando o Jonathan Robert de uma maneira absurda uma maneira absurda aí o Grêmio ficou com o jogador a menos, estava perdendo por 2x0 ainda conseguiu empatar em 2x2 2x2, foi um ponto ganho pelas circunstâncias a situação da tabela de baixo é a seguinte Grêmio 36 pontos Bahia 37 confronto direto na Arena Fontenova nesta sexta às 7 da noite que jogo que virou Bahia e Grêmio e aí, depois do jogo lá na Arena de Porto Alegre o presidente Comil do Bolzão Júnior ao lado do vice de futebol, Denis Abraão dispararam contra a arbitragem e berraram antes já para dar uma condicionada para o jogo da próxima sexta porque o jogo vale muito e aí o presidente Comil do Bolzão largou essa eu tenho medo da arbitragem do jogo de sexta-feira e ele disse que nem sabia quem era o árbitro o árbitro vai ser o carioca Bruno Arleu de Araújo que é um bom árbitro eu acho um bom árbitro acho que é um árbitro que tem toda a condição de fazer uma boa arbitragem em Bahia e Grêmio então, vamos aguardar até porque o que aconteceu em Bahia e Cuiabá eu vi todo o jogo foi uma vergonha o Cuiabá teve dois gols anulados o primeiro gol talvez com a unha na frente mas sem ser inconclusivo poderia ter dado gol um lance de impedimento e o segundo gol do Jenison foi nada o Nino Paraíba dá um mergulho e o Rafael Claus ô Claus sempre, hein sempre você ultimamente o Claus acabou marcando falta a favor do Bahia num lance que só ele viu e aí os áudios do VAR, Cabine e Claus não foram divulgados até agora mas por quê? cadê a transparência? o Leonardo Gaciba divulgava tudo aliás, quem acha que o Gaciba era problema Gaciba é um baita de um cara errou como qualquer ser humano erra errou bastante e mereceu sair ponto mas tirar o Gaciba para botar o Alício Pena Júnior vai melhorar o que na arbitragem? vai melhorar o que na arbitragem? e essas quatro rodadas agora serão muito tensas aí Bahia e Cuiabá 0x0 e os áudios não foram divulgados ainda por quê? porque o presidente da CBF hoje entre aspas o Edinaldo Rodrigues é baiano eu não quero fazer essa ilação mas até o próprio presidente do Bahia Guilherme Belentano ele deveria exigir e pedir que os áudios sejam divulgados porque depois daquele lance Flamengo e Bahia que houve o pênalti a favor do Flamengo um lance absurdo o pior lance dos últimos cinco anos da arbitragem onde o Vinícius Dias de Araújo brigou com a imagem do VAR o VAR o Elmo Rezende Cunha não foi pênalti o Bahia foi muito prejudicado agora também o Bahia não precisa ser beneficiado e aí o Guilherme Belentano ele tá quieto tá quieto o Guilherme Belentano então o que ele precisa fazer o Belentano fala agora né divulga os áudios de Bahia e Cuiabá quando é beneficiado ele fica em silêncio também não tá correto eu só espero que o Bruno Arleu de Araújo faça uma grande arbitragem e Bahia e Grêmio seja decidido dentro de campo mas virou o jogo de mais alto risco da Série A do Campeonato Brasileiro como há muito tempo eu não via de um lado o Bahia dando o tapa escondendo a mão e do outro lado o Grêmio berrando preocupado com o que vai acontecer na próxima sexta-feira é complicado né a gente falar do futebol brasileiro mas todo ano tem polêmica todo ano tem confusão e a gente fica sempre com aquele olhar de teoria da conspiração né o Bahia foi muito prejudicado no pior lance marcado pela arbitragem nos últimos cinco anos um erro absurdo contra o Bahia um erro absurdo naquele jogo contra o Flamengo o Bahia é muito prejudicado mas depois não dá pra ser beneficiado que é o que parece que tá sendo então o que eu tô falando aqui é lisura é equilíbrio não é vantagem pra ninguém é gente séria no comando e no apito é isso que eu tô dizendo esse jogo o Bahia e Grêmio virou o jogo de mais alto risco dos últimos anos da Série A do Campeonato Brasileiro Bahia 37 pontos Grêmio 36 arbitragem do Carioca Bruno Arleu de Araújo ah e só pra fechar o gol de empate do Atlético Mineiro contra o Palmeiras 2x2 o Hulk chuta e o Nath Fernandes atrapalha o Jailson impedimento que a arbitragem não marcou um lance praticamente igual ao bem anulado olha o que eu tô dizendo ao gol bem anulado contra o Palmeiras em Fortaleza e Palmeiras o Gomes atrapalhou o árbitro o perdão o Gomes atrapalhou o goleiro Marcelo Boeck e o impedimento foi bem marcado só que dessa vez contra o Palmeiras aí o gol do Galo foi validado um erro absurdo da arbitragem sabe por quê? porque a nossa arbitragem é uma porcaria essa que é a realidade não há critérios estabelecidos não há padrões não há treinamento não há reciclagem não há cobrança e fica tudo a Deus dará até porque a CBF não quer assumir a profissionalização da arbitragem porque isso custaria muito dinheiro aos milionários cofres da CBF não é mesmo? por que não faz uma escola de arbitragem com o ranking com meritocracia e com profissionalização com a CBF pagando também as taxas de arbitragem ficam tudo para os clubes todas elas para os clubes sendo que o produto que é entregue o profissionalismo que é entregue ele é um profissionalismo simplesmente amador essa que é a grande verdade Bahia e Grêmio que jogo que virou um jogo de alto risco e é uma pena eu ter que dizer isso mas tem que dizer por tudo que está acontecendo canal Prédio CFC no YouTube um grande abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima